Mais de 40 mil vagas estão abertas para cursos de educação profissional e tecnológica destinados para quem vive no meio rural. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Campo. São 130 cursos e cerca de 4.500 vagas para agroecologia e produção orgânica. O público-alvo são os agricultores familiares, jovens do meio rural, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. Alguns dos cursos disponíveis são horticultor orgânico, agricultor familiar, auxiliar de agropecuária, avicultor, agricultor orgânico, fruticultor, operador de computador, bovinocultor de leite e preparador de doces e conservas. Para saber informações sobre os cursos ofertados e como fazer o cadastro, basta ir a qualquer unidade do MDA no estado onde moram. O prazo de inscrição depende de cada curso.